A CESTA BÁRU SÓ IÓ Ah, ficha boa! A CESTA BÁRU SÓ IÓ 1, 2, 3, GO! Na hora de tapar um filho So de que nenhuma boa na dick Fula a música como o DJ Que fogo no de candre Onde é que no candre Da mãe e na de whip A da de atrapa whip Fumar o tiripi É da tela sugo Da short de nunca que ruim A CESTA BÁRU SÓ IÓ DOCALIRAR na bicicleta e dandre Da nunca que ruim A CESTA BÁRU SÓ IÓ Doce de que nenhuma boa na dick Tu la nois con un gí Da que pon la mi candre Onde é que nem ris Du masque no candre Da mãe e na de whip A lenitorfinir A CESTA BÁRU SÓ IÉ DIVO MÁPIVI É da tela É da tela É da tela Doce de que se algo Da un gí Doce de que mano Da un gí No a una bí VE ANDRE E E